O autódromo de Interlagos já está praticamente lotado, o torcedor chegou bem cedo e para sobreviver a essa maratona tem que trazer um kit aqui para o autódromo. O kit inclui boné, protetor de ouvido, máquina fotográfica, binóculo, revista, radinho de pilha e olha só, essa almofada aqui. Se o Rubinho Barrichello ganhar essa prova, ela vai virar uma bandeira. E daqui a pouco, a partir da 1 da tarde, você acompanha tudo sobre a Fórmula 1 aqui na Globo. Globo, uma nova emoção a cada dia. Bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo através de Interlagos e agora nós estamos aqui no camarote da Globo. Daqui, dentro de alguns minutos, nós estaremos falando da história da Fórmula 1. Estaremos com os nossos convidados, Nelson Piquet, o grande tricampeão mundial que aqui está. O Caio, grande jogador de futebol do Flamengo. Está chegando o Emerson Futebol. Emerson, de forma informal, por favor, pode passar aqui. Tá bom? Como vai, Emerson? Tudo bem? O nosso Emerson Futebol que aqui está. Daqui a pouco, nós estaremos também com o Reginaldo Leme, com os nossos convidados, com todo o calor humano de todo mundo aqui no camarote da Globo. Estaremos falando de Fórmula 1. Vamos tentar chegar a uma conclusão dos cinco melhores pilotos de todos os tempos. Vamos falar de grande tricampeão Brasil e, claro, pensar positivamente para Rubens Barrichello e para Pedro Paulo Diniz. Daqui a pouco, nós voltamos ao vivo, em definitivo, aqui de Interlagos. Globo e você, uma nova emoção a cada dia.